Atumibine Arbondukerona Abinogondure Atumibine 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 Arbondukerona Abinogondure Atumibine 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 É que é que é que é que é pola e lotará Oi, a mim, maia, pi, que irá remoto na mim Oi, a mim, maia, pi, que irá remoto na mim Guria, berá, abino, bondo, rei O tu, me, saraguru, ya, mar, que, oh, nah O tu, me, vini, rei, apon, que, oh, nah O vi, no, bondo, rei O tu, me, vini, rei, amar, ar, to, pe, oh, nah É, tá, capô, isha A, bar, é, tá, nah Chocolito marroquela, ar, e, tá, capô, isha A, bar, é, tá, nah Chocolito marroquela, ar, e, tá, capô, isha Chocolito marroquela, ar, e, tá, capô, isha O tu, me, vini, rei, rei, apon, que, oh, nah O vi, no, bondo, rei, tu, me, sarai, amar, ar, to, pe, oh, nah O, me, sarai, murxi, da, mar, que, oh, nah A, bar, é, tu, me, amar, ontor, zabit A, bar, é, tu, me, am, ar, to, pe, oh, nah A, bar, é, tu, me, am, ar, to, pe, oh, nah A, bar, é, tu, me, am, ar, to, pe, oh, nah O, me, vini, rei, o, bondo, rei, tu, me, sarai, amar, ar, to, pe, oh, nah Oh, tu me vinha, oh, bando quer, oh, nai Oh, vinha, oh, bando quer, oh, nai Oh, tu me vinha, oh, bando quer, oh, nai